Abertura Você ligado na Globo vai acompanhar Paris Saint-Germain e Bayern de Munique Abertura Bola em jogo para você ligado na Globo, a decisão está no ar, quem grita campeão que seja um bom jogo, uma boa disputa, bem legal, sem muita onda, falta, bate-boca, bola rolando é o que a gente quer Não passou tão bem assim Isso aqui é gozado, erra uns passos assim que você fala assim, não é possível É, porque a gente acabou de ver, ainda mais do último jogador, teoricamente é aquele mais técnico Bateu para o gol, olha ele aí Deu bem, o bote conseguiu tomar na bola Kimmich Lim, chega com o perigo, olha a chance do gol Aí o Mané Parece com muito receio, com muito cuidado para não perder a bola, para não errar o passe E aí o passe fica muito mais burocrático, fica um passe para o lado, fica um passe que não bota o time na frente Mané Kimmich Bola esticada O que é, gostou da tabela, Caio? Duas, né? Com personalidade, né? Hakimi Toca a bola à frente Cruzamento para a área Aí o Mané Tomando Limpo Limpou, bateu Pro gol 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 do Bayern de Munique E que chamada, que tapa na bola, que direção, que confiança, para lá para o fundo do gol E aí E aí E aí E aí E aí E aí É muito legal você sair com ela no chão Você procurar ter organização defensiva Mas eu acho que está faltando às vezes Aos jogadores de todas as equipes Um pouco da percepção Que tem horas que não é problema nenhum chutar feio Se der para jogar bonito Perfeito, mas se tiver apertado Quebra essa bola lá na frente e reorganiza Tem saído muitos gols por erros Justamente nessa saída de bola Bernat Mais uma vez ele encara a marcação Tentou o passe, conseguiu a jogada Até o pro gol Fora o gol 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 Abertura Muito técnico fala Uns tempos pra cá em espelhar o jogo Quer dizer, aperta e tira Tenta neutralizar o que o outro time tem de Mais perigoso Agora fica o arremesso lateral Fica com o arremesso lateral Saiu Vai ganhar o arremesso lateral Paredes Aí o Mané Foi boa bola, hein? Agora, Dali Contra-ataque, Dali, velocidade Arrumou, prendeu, segurou Mais uma bola pra frente Mais uma bola pra frente Afastando o primeiro lance Tava-se Faz a bola esticada Chega com perigo Kimmich, escanteio foi cobrado curtinho Pra dentro da área a bola Gosta dessas bolas longas Essa foi embora pela linha de fundo Paredes 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 Afasta, joga pra longe Aí, o desperdício do lance Essa tomada de bola Tenta partir agora Tenta partir agora Kimmich, cobra curtinho Mbappé Chega bem de ladrão ali Neymar Neymar Bermat Bermat Vai na base do lançamento Lançamento foi feito Tira Joga pra longe Usou a habilidade Tocou Boa bola Chega com perigo A chance do gol Pro gol 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 do Bayern de Munique Gol do Bayern de Munique Gol do Bayern de Munique Árbitro de Vídeo em campo E ele dá gol Sálvio Gol confirmado Pra mim o gol também é legal Gol legal Diz o Sálvio Gol legal Diz o árbitro Comando Pava Aí o Mané Encara a marcação Mais uma bola esticada Kimmich Manda pra frente Arma a correria Dá pra bater no gol O corte foi feito O corte foi feito Com o Juizapita aí No final do primeiro tempo Aqui Fim de primeiro tempo A gente volta já Com o show do intervalo Futebol da Globo Aqui a emoção Bola em jogo Pra você ligado na Globo Começa a partida É um começo de jogo Que merece estudo mesmo Os dois times Têm propostas Muito interessantes Gingou bem Foi pro fundo Cruzamento feito Tocou a bola Passou Verat Verat Bernat Outra bola lançada Kimmich Busca no meio Faz o lançamento longo Aí o Mané Coman Mbappé O corte feito Kimmich Boa bola virada Coman Kimmich Faz o jogo fluir Mais pra sair Do campo de defesa Pro campo de ataque Joga longa Lá pro campo de ataque Agora foi uma Na base Da bola esticada Hakimi Se manda Pelo lado direito Tenta partir Pro campo de ataque Kimmich Faz o passe Mais longo E foi bom O passe Coman Hakimi Gingou Olhou pra área Perdeu a bola Aí o Bernat Viu e abre pra ele Nenhum preconceito Contra a jogada feia Bola esticada Dominando o Neymar Foi boa bola Só o tiro de meta Deu uma cochilada Deu uma cochilada Perdeu a bola Verat Paredes 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 Esse costume pra dentro Aí o Mané Chega Copini Chega Copini Agora Chace do gol Sabe o que tá acontecendo? Eles estão roubando a bola Os dois Não estão tentando evitar a falta E roubando a bola Esse tá sendo um segredo Que é fundamental no futebol Foi boa bola Sérgio Ramos Tenta a jogada pela esquerda Coloca a bola à frente E aí na base do lançamento Tomou a bola lá atrás E já vai acelerando Aqui na frente Aí o Mané Faz a abertura Do lado direito Foi falta em cima dele Afasta o perigo Aí der Chega Copini Agora Chace do gol Tira Joga pra longe Vai pra jogada De fundo Cruzamento pra área Messi Vai com tudo Pro campo de ataque Boa bola Em posição legal Ele recebe Limpou Bateu Chuta pra fora E ele bateu bem Consciente Fez o que tinha que ser feito Deu azar Usou habilidade Chegou perigosamente Fica com o arremesso lateral Fica com o arremesso lateral Limpou Limpou Dá até pra arriscar o chute Limpou Dá até pra arriscar o chute Mas o Bandeira Mas o Bandeira Mas o Bandeira deu um impedimento Mas foi uma boa jogada Com velocidade No espaço Pensa Pensa, pensa Estica a bola Coman Kimmich Abre Bem na esquerda Coman Faz o jogo fluir mais Pra sair aí do campo de defesa Pro campo de ataque Faz a bola esticada Se manda pro campo de ataque Sérgio Ramos Manda pra frente Arma a correria Milha Dá pra bater no Olha que boa A bola Teve a chance do gol Teve a chance do gol Sabe que foi uma grande chance É uma chance real O que é que foi agora? O que é que foi agora? Marquinhos Aí o Mané Thomas Miller Bateu para o gol Kimmich Pensa, pensa, estica a bola Mais uma bola esticada Tem até espaço para cruzar Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola Pavar Última passeadinha do ponteiro Ganha o arremesso lateral Fica com espaço Olha para a área Dá chance do gol Aplausos 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 Abertura Essa alteração aí, Caio Mexida boa, não é errada a substituição Tato Bola em jogo pra você ligado na Globo Começa a partida E você acompanha com a gente Será que vai pra cima? Bota a bola à frente Cruzamento pra área Tira, joga pra longe Limpou, bateu Bateu e errou alvo Futebol na Globo Aqui é emoção Itaú buscando sair do vermelho Busque por renegociação Itaú Mas não tá fácil pra sair jogando não Perdeu a bola Nominando o Neymar Faz o passe mais longo e foi bom o passe Marcou a falta, tá certo o juiz Falta, Kleber Bem marcado Faltou o cartão Falta bem boa pra quem bate com o pé direito Nominando o Neymar Saiu jogando lá pelo lado direito Cruzou Mbappé Outra bola lançada Miller Dominou Chegou perigosamente Artilheiro também erra Até dá pra chutar o gol Busca no meio Faz o lançamento longo A posição é normal Ele bateu pro gol Pra fora Tentou uma arrancada ali pro campo de ataque Olha aí que boa jogada Bola perigosa E é uma chance que o torcedor É aquela que o torcedor primeiro prende a respiração Depois sai reclamando Na hora que solta o ar é pra reclamar Fica aquele burburinho Tem que fazer o gol Mas não pode perder Num jogo desse jeito Você sai cara a cara com o goleiro Você tem que fazer o gol Foi boa a bola, hein? Ok Mandar a bola pra longe Vai E o árbitro apita fim Do primeiro tempo da prorrogação Vai ter aquela Águinha Amiga Os árbitros tem dado um tempinho Pros jogadores No intervalo entre os dois tempos de 15 minutos Bola em jogo Pra você ligado na Globo E o segundo tempo tá em ação Neymar Danilo E não foi lá muito ajeitada Nem elegante a tirada Mas o importante é que ele tirou Vai na base do lançamento Mbappé Chega bem de ladrão ali Bola esticada Bateu pro gol Esquentou de vez Futebol na Globo Aqui é emoção A abertura não foi boa Nada boa Olha o lançamento Voltou pra fazer o corte O juiz vai dar a falta O juiz ia dar vantagem Depois, César Mas a vantagem era De vantagem não tinha nada De vantagem não tinha nada Ele até esperou Como a vantagem Não se concretizou Ele marcou corretamente a falta Vai ter que dar uma estilingada nela Tomou um encontrão Legal de seu árbitro Busca no meio Faz o lançamento longo E rasga pra longe Dovinando o Neymar Limpo Bateu Defesa espetacular do goleiro Mais uma bola esticada Tomã Olha pra área Bola perigosa Bateu Bateu mal Mbappé Bota o time pra correr Entra a jogada pela esquerda Sérgio Ramos Nossa senhora E aí Vai levar cartão amarelo Sem dúvida Apita o árbitro É Vai pras penalidades máximas Então Antigamente era assim O craque batia a primeira Ou a última Bateu Bateu Pro gol E sai na frente Larga na frente Nas penalidades máximas Comã Defendeu o goleiro Que coisa Que coisa impressionante Virou um novo herói Da partida Pegou Ele foi lá e buscou Você vê que ele cai no canto Mas deixa a mão lá em cima Pra fazer a defesa Bateu pro gol E bate da rede Bate da rede do lado Do lado Do lado Pé direito na bola Pro gol Bateu firme No canto esquerdo Pro fundo do gol Bateu pro gol Bateu pro gol Bateu bem demais Ele né Virou o pé em cima Da Da risca Bateu pro gol Bateu pro gol Bateu pro gol E foi lá E foi lá dar uma força Claro pro goleiro Herreira Não é mole pra ninguém Não é fácil pra ninguém Disputa por pênalti E não à toa O primeiro pênalti É do craque do time Errou o alvo Bateu pro gol Bate pra fora É Tem que torcer Tem que rezar Dos dois lados E não à toa O primeiro pênalti É do craque do time Bateu pro gol Bateu bem demais Ele né Virou o pé em cima Da Da risca Bateu Dois palma o goleiro Bateu Bateu de pé direito Pra Fora Bateu pro gol Olho fixo Na bola Goleiro Olho fixo No batedor Não é mole pra ninguém Não é fácil pra ninguém Disputa por pênalti Bateu pro gol Ele de vez em quando Dá um medo Em cobrança de pênalti De vez em quando Ele perde um pênalti O outro Mas dessa vez E não à toa O primeiro pênalti É do craque do time Parte O pé direito Na bola Pro gol Gol Precisa fazer um gol De qualquer jeito Não é mole pra ninguém Não é fácil pra ninguém Disputa por pênalti Bateu pro gol E foi lá Dar uma força Claro Pro goleiro Cai no canto esquerdo E expalma o goleiro Errou o alvo Bate pra fora E agora Goleiro contra goleiro E não à toa O primeiro pênalti É do craque do time Bateu pro gol Ele de vez em quando Dá um medo Em cobrança de pênalti De vez em quando Ele perde um pênalti O outro Mas dessa vez Neymar Espetáculo de defesa Do goleiro A bola parou na quarta-feira Na Globo Ela segue O jogo segue O vilano E vem aí Pra apresentar Segue o jogo Na sequência Continue ligado Amanhã tem o Globo Esporte Depois dos telejornais locais Agora Segue o jogo Futebol na Globo Aqui é emoção Muito obrigado